Entre os teus olhos azuis E um quadro azul de Picasso Entre o som da tua voz E o som de qualquer compasso Entre o teu anel de prata E todo o ouro do mundo Escolheria o que é teu Não hesitava um segundo Quantas ondas há no mar Quantas estrelas no céu Tantas quantas nos meus sonhos Eu fui tua, foste meu Entre o teu anel de prata E todo o ouro do mundo Escolheria o que é teu Não hesitava um segundo Entre o céu da tua boca E a luz do céu de Lisboa Entre uma palavra tua E um poema de pessoa Entre a cor do teu sorriso E todo o brilho do mundo Escolheria o que é teu Não hesitava um segundo E todo o brilho do mundo E todo o brilho do mundo Entre o teu anel de prata Entre o teu anel de prata E todo o ouro do mundo Escolheria o que é teu Escolheria o que é teu Não hesitava um segundo Sem segundo